Mano Vai 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 Hey Hey A de top no se toma Sazendo acontecer A de top no se toma Agora eu vou beber A de top no se toma Sazendo acontecer A de top no se toma Agora eu vou beber Hey 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 A de top no se toma Sazendo acontecer A de top no se toma Agora eu vou beber A de top no se toma Sazendo acontecer A de top no se toma Agora eu vou beber Hey 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 Come on Come on Come on Come on Here Obrigado.